Enquanto realizadores, sentiram-se condicionados por também terem de ser donos de uma produtora? Quando estamos a começar uma produtora, em primeiro lugar, é muito difícil o realizador estar só a fazer realização. Nos primeiros anos, fazia muito, muito produção. Mas é bom ter passado pela produção, porque sei como é que as coisas funcionam, a nível da criação do filme, eu sei como é que tudo funciona. Tem alguma criatividade, mas não é aquela criatividade de criar histórias ou encontrar narrativas, é mais questões, basicamente, de como é que vou ocupar dinheiro ou onde. É basicamente é isso que o produtor faz isso. E um realizador, muitas vezes, não está preparado com isso. Embora um bom realizador, como o nome disse, tem esta vertente produtora e ele sabe que, se quiser fazer aquele plano, o plano vai custar dinheiro. Um bom realizador vai saber isso. Se é que um bom realizador também tem que saber um pouco de produção, tem que entender, e não pode ser, digamos, alheio a esta questão dos budgets.